7h15, um depósito de material reciclável pegou fogo neste fim de semana na Vila Leopoldina, em Sorocaba. Mais de meia tonelada de produto reciclável foi consumido pelo fogo. Essas imagens feitas por quem passou pelo local mostram o momento em que as labaredas estavam próximas a um poste. A rede elétrica atingida preocupou o corpo de bombeiros. A gente teve que ter uma tensão redobrada com a rede elétrica. A gente tem uma residência nos fundos também do barracão, onde foi a nossa preocupação também impedir que esse fogo chegasse até lá. Para combater as chamas foram utilizados dois caminhões tanque. Os bombeiros resolveram o problema em menos de duas horas. De acordo com o tenente, o morador vizinho ficou ferido ao tentar salvar filhotes de cachorro que estavam no galpão. Ele acabou tendo queimaduras de segundo grau nas mãos e primeiro grau nos rostos. A gente retirou ele do local, deu um atendimento pré-hospitalar já dentro do resgate e conduziu até o pronto-socorro do hospital regional. Ainda segundo os bombeiros, não há suspeita de como o incêndio tenha começado. Mas moradores comentaram com nossa equipe que crianças teriam ateado fogo no local por brincadeira. Pois é, e nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do hospital regional em Sorocaba, que não informou o estado de saúde do homem. E um outro homem de 22 anos morreu afogado em alumínio. Segundo os bombeiros, ele estava com dois amigos em um barco que virou no sábado. O corpo da vítima só foi encontrado neste domingo. A semana começa com sol, muitas nuvens e a chuva pode aparecer a qualquer hora do dia na região. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas hoje variam entre 20 e 28 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Tatuí, as temperaturas variam entre 21 e 29 graus. Serquilho registra a mínima de 20 e máxima de 28. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Tapetininga, a máxima não deve passar dos 27 graus. Começo de semana e muita gente está à procura de colocação no mercado de trabalho. Por isso, vamos às vagas de emprego na nossa região. O Pátio de São Roque está com vagas para auxiliar de escritório, enfermeiro, inspetor de qualidade e empacotador. Essa última para pessoas com deficiência. O posto fica na Rua Marechal Deodoro, número 193. O atendimento é feito das 8h30 da manhã até as 4h da tarde. Em Tatuí, as oportunidades são para armador de ferragens, carpinteiro, pizzaiolo e motorista de caminhão. Os interessados podem procurar o Departamento de Assistência Social da cidade, localizado na Rua Coronel Aureliano de Camargo, número 943. Em Jundiaí, o Pátio está com vagas para eletricista, jardineiro, copeiro e auxiliar de limpeza. O posto de atendimento ao trabalhador do município fica na Rua Barão de Jundiaí, número 1093, no centro. Em Salto, as oportunidades são para agente de segurança, servente de obras, cozinheiro e consultor de vendas. Os interessados devem comparecer ao Pátio, localizado na Rua José Rével, número 270. Olha só esta oportunidade. Salto recebe inscrições para mais uma edição do Dançarte, uma mostra de dança que será realizada no fim de abril. As informações com Renato Diniz. Fernando, esta é a 18ª edição do festival. Para a gente ter uma noção, no ano passado foram mil competidores. E as inscrições deste ano vão até o dia 16 de abril. Sobre isso, eu converso agora com Helena Torquato, ela é a idealizadora deste evento. Helena, bom dia. Como que funciona o festival? O festival funciona da seguinte maneira. Eles mandam as inscrições, né, para nós, com quatro coreografias, em todas as modalidades. Tem várias modalidades. Aí nós fazemos a inscrição deles, eles têm uma taxa, não é, que é revestida para eles mesmos. E nós marcamos o dia da apresentação de cada grupo e eles vêm e se apresentam e é avaliado por um júri de competência. Para a gente ter uma noção, quais são as modalidades que fazem parte do festival? É clássico, clássico livre, moderno, contemporâneo, jazz, street dance, hip hop, sapateado americano, irlandês. Pode ser um grupo, pode ser solo? Tem solo, tem duo, tem trio, tem grupo, tem conjunto, conjuntos é até seis pessoas e os grupos. E essas inscrições são limitadas para a região? Não. Quer dizer, tem limites, né, são, cada grupo se inscreve em quatro coreografias. Pode ser um, pode ser dois solos, dois grupos, pode ser um duo, três grupos. Aí depende de cada escola, cada grupo. Podem participar competidores dançarinos de outras cidades, até de outros estados, né? Outros estados, de outros países, podem vir. O festival é festival nacional e internacional. Para a gente ter uma noção, nesses 18 anos do festival, já passaram pelo festival grupos premiados internacionalmente? O festival serviu de trampolim para alguns grupos? Já, nossa. Nossa, muito. Tem o Fácils Oculta, não é? Que é a companhia mais importante que nós temos na nossa região. Eles também se iniciaram no dançar, participaram do primeiro dançar. Porto, hoje é uma companhia reconhecida mundialmente, né, reconhecida no Brasil inteiro. E tem vários outros bailarinos que saíram do dançar, que foram para Cuba. Tem, tem, foi muito, o dançar é um festival de revelação. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Eu agradeço. O festival em si vai ser nos dias 25, 26 e 27 de abril. As inscrições devem ser feitas por meio de uma mensagem de e-mail. Você manda um e-mail para o dançartesalto.com, o dançarte sem cedilha. Informações também pelo telefone 11 4456-8602. Fernando. Obrigado, Renato. 7h24 e a gente volta a falar ao vivo com o Renato Diniz. Fernando, eu estou no quilômetro 7 da Castelinho, a rodovia Senador José Hermílio de Moraes. Como a gente pode observar, a movimentação aqui na região de Sorocaba é intensa, mas tranquila na rodovia, tanto para quem vai no sentido da cidade de Sorocaba, quanto para quem segue no sentido da rodovia Castelo Branco, sentido interior ou Itu, essa movimentação um pouco maior, mas sem dificuldades para o motorista nesse começo de segunda-feira. Mudando um pouquinho de assunto, falar agora de Copa do Mundo. Hoje o Sorocaba recebe a visita do embaixador da Argélia no Brasil. Isso porque a Argélia vai treinar na cidade de Sorocaba. A chegada do embaixador de Amel Edinho Omar está prevista para o meio-dia. E durante a tarde ele vai visitar o Parque Tecnológico e também o Jardim Botânico em Sorocaba. Durante a noite ele participará de um jantar em um restaurante do bairro Campolim, com a participação do presidente do Atlético Sorocaba, o presidente internacional do Atlético Sorocaba. Já amanhã o embaixador vai visitar a Prefeitura de Sorocaba e a Câmara Municipal. Às 10h30 está prevista uma entrevista coletiva e no começo da tarde ele vai visitar o CT do Atlético Sorocaba, que é onde a seleção da Argélia vai se preparar para a Copa do Mundo de Futebol. Essa visita termina no final da tarde de amanhã com uma palestra em uma faculdade particular. A Argélia disputa o grupo H da Copa do Mundo junto com a Rússia, Bélgica e a Coreia do Sul. E são quatro seleções que vão treinar aqui na nossa região. Além da Argélia em Sorocaba, Honduras treina em Porto Feliz e Rússia e Japão vão treinar na cidade de Itu. Só que por hoje o assunto lá em Itu não tem nada a ver com Copa do Mundo. O assunto hoje é o paulistão. É que o Ituano, time da cidade, eliminou o Palmeiras e está na final do Campeonato Paulista. Vamos conferir os gols desse final de semana. O Pacaembu recebeu 30 mil pessoas, maior público do campeonato. A surpresa veio aos 38 do segundo tempo. Marcelinho chutou colocado e fez o gol da vitória do Ituano sobre o Palmeiras. O adversário da equipe de Itu será o Santos. Cícero chutou e a bola desviou no meio do caminho, enganando o goleiro do Penapolense. 1 a 0. O árbitro marcou o pênalti do zagueiro Santista. Guaru cobrou e empatou. Depois, Davi Brás e Aranha falharam feio e Douglas Tanque virou o jogo. Rildo cruzou e Leandro Damião deixou tudo igual de novo. Aos 41 minutos, Stefano Iuri fez o gol da vitória do Peixe. O Santos vai à sexta final consecutiva no Campeonato Paulista. Pois é, e os locais dos dois jogos da final do Campeonato Paulista serão definidos e divulgados hoje pela Federação Paulista de Futebol. E ainda falando em Paulista, agora pela série A2, o São Bento foi ao ABC Paulista e venceu no finalzinho do jogo por 1 a 0 o Santo André. Com o resultado, o Bentão subiu para a terceira posição com 31 pontos e voltou a sonhar com um acesso à elite do Paulistão do ano que vem. E no basquete, a Liga Sorocabana passou um sufoco danado e garantiu a permanência na divisão de elite do Novo Basquete Brasil. A LSB foi a Belo Horizonte e venceu a equipe do Minas Tênis Clube pelo placar apertadíssimo de 77 a 75. Com o resultado, a Liga terminou a participação no NBB na 15ª colocação. E durante o fim de semana foi lançado em Mairinque um guia de cicloturismo da região. E para reforçar a iniciativa, nada melhor que um passeio ciclístico. Veja na reportagem. Que tal largar o trânsito do dia a dia e cair na estrada com uma bicicleta, contemplando as belezas naturais? O ecoturismo vem crescendo e a represa de Itupararanga quer incentivar passeios sobre duas rodas na região. Para orientar experientes e inexperientes nas pedaladas, a área de proteção ambiental de Itupararanga lançou este guia, que abrange todas as trilhas existentes nas oito cidades que cercam a represa. O guia será distribuído pelos departamentos de turismo dos municípios. Ele apresenta 15 rotas com diferentes níveis de dificuldade, além de um resumo sobre cada trilha. Eu falo os pontos de hidratação, falo o tipo de terreno, a distância, se é para iniciante ou não. Então os ciclistas que já conhecem vão ter um respaldo, lembrar as trilhas que tem e outros que não conhecem. Os iniciantes já vão saber também onde estão as trilhas e como se encontrar com os grupos já existentes nas cidades vizinhas, que podem dar um maior respaldo, maior ajuda para eles pedalarem. E as prefeituras enxergam nessa oportunidade uma chance de desenvolverem o próprio turismo. Em cima disso a gente teve também a ideia de fazer um guia de cicloturismo municipal. Este grupo de ciclistas topou o desafio de encarar 23 quilômetros de pedalada. Eles saíram do centro de Mairinque e passaram por estradas rurais até chegarem à prainha de Cebandilha. E o grupo aprovou a iniciativa. Maravilhoso. Tomara que sempre esteja aqui em Mairinque e na região. De parabéns que continue essa iniciativa aí. Foi muito bom, gostei bastante. Pessoal alegre, feliz, veio tudo junto. Incentivar as pessoas a praticar esporte, principalmente os jovens que nos dias de hoje andam muito sedentários, a bicicleta é um bom meio para mudar isso. Para fechar com chave de ouro o passeio, nada melhor que um belo mergulho na represa. Não ficou muito sincronizado esse mergulho deles aí não. O Noticidade de Manhã fica por aqui. E com outras notícias da região, você acompanha uma da tarde no Manchetes, Noticidade, com Nolan Hubertos. E a gente encerra essa edição com imagens ao vivo da rodovia senador José Hermílio de Moraes a Castelinho, em Sorocaba. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso! A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto